Isso aqui vai mostrar que a pasta térmica também endurece e quando você tira, ela fica essa coisa dura e ela não trabalha mais. Então não adianta você tentar abrir o notebook se você não tiver a pasta térmica por aí disponível para que você possa substituir essa aqui, tá bom? Então se não tiver a pasta térmica, compra antes de tentar fazer o serviço, porque se você tirar isso aqui vai virar uma caca e aí você pode danificar seu computador. Um abraço!